Can you stand up? Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova até bem, Milton. Costa, pegou a bola e vai bater. Está empatada a decisão, 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Já está bom. Lá vem ele, é o segundo cobrador. Pegou, que defesaça. O goleiro também tem antevisão de craque. Imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Xavi é o segundo a cobrar. Maravilhosa defesa do goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Podiam ter três goleiros que não encatar essa bola, não. Já colocou a bola na marca para a cobrança. Ele é um grande batedor. A chance de marcar é sempre muito grande. Bateu com precisão e confiança. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. E colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bola cobrança. E vamos para a quarta cobrança. Enganou o goleiro. Está todo mundo igual. Todo mundo com três. Lá vem ele para cobrar a quinta penalidade. O Barcelona vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Se perder agora, sairão derrotados. A corrença desce do jogo. O futebol tem dessas coisas. No tempo normal não deu certo. Então vamos para os pênaltis. Para a gente que está de fora, é sempre uma maravilha. É uma disputa de pênaltis. Agora para quem está lá dentro... Aqui eu vou.